Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. O lícito e o ilícito. O vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas, com o nome dos ídolos e as varinhas da sorte, não são senão abominação, ações de Satã. Então evitai-as, na esperança de ser-lhes bem-aventurados. Innamá yuridu shaytano en yuqia beynakumul adawata wal barba'a fil khomri wal meisiri. Fil khomri wal meisiri wa yasuddakum an zikri lillahi wa an issalah. Fatã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar-vos da lembrança de Alá e da oração. Então, abster-vos eis disso? E obedecei Alá e obedecei ao mensageiro, e precatai-vos. Então, se voltais às costas, sabei que entende apenas a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Intoxicantes A palavra árabe kamer significa qualquer bebida inebriante que causa intoxicação. Estaríamos reafirmando o óbvio se fôssemos discutir os efeitos danosos da bebida sobre a mente do indivíduo, e também a saúde, a religião e o trabalho deste. Ou se fôssemos discutir os desastres que ela provoca na família, pela negligência que provoca as suas necessidades e compromissos por parte do chefe da casa para com sua esposa e filhos. Ou se ainda fôssemos debater os males espirituais, materiais e morais, que abundam nas sociedades e nações em consequência do consumo livre de bebidas alcoólicas. Um pesquisador nesse campo afirmou que a humanidade ainda não sofreu calamidade maior que aquela provocada por uso de bebidas alcoólicas. Se fizéssemos estatísticas mundiais de todos os pacientes de hospitais que graças ao álcool padecem de desordens mentais, delirium tremens, colapsos nervosos e males do aparelho digestivo, ao que se acrescentam as estatísticas de suicídios, homicídios, falências, venda de bens imóveis e lares desfeitos relacionados com o consumo de álcool, o número de tais casos seria tão assombroso que comparativamente toda a exortação e pregação contra a bebida seria ainda insuficiente. Na era pré-islâmica, os árabes eram apreciadores do vinho e de festas com bebida. Esse amor ao vinho está refletido no idioma deles, que tem cerca de 100 nomes para ele, e na poesia deles, que celebra loas ao vinho, às taças, às festas e assim por diante. Para erradicar esse mal permanentemente na sociedade, Allah, sublime e altíssimo, adotou o caminho sábio da educação e do treinamento, proibindo-o por etapas gradativas. Primeiro, ele tornou claro para eles que o mal de ingerir bebidas inebriantes é maior que o seu benefício. Em seguida, disse-lhes para não comparecerem às orações quando embriagados, e, finalmente, ele revelou o versículo na quinta surata, proibindo-o completa e definitivamente. Ó crentes, a bebida inebriante, os jogos de azar, a dedicação às pedras e a adivinhação com setas de rabdomancia, são manobras abomináveis de Satanás. Evitai-os, pois, para que prospereis. Satanás só ambiciona infundir-vos a inimizade e o rancor mediante a bebida inebriante e o jogo de azar, bem como apartar-vos da recordação de Aló e da oração. Não desistireis diante disso? Nesses dois versículos, Alá proíbe as bebidas inebriantes e o jogo de azar terminantemente, ligando-os a ídolos e à procura de augúrios por meio da adivinhação, e declarando-os serem abomináveis, palavra que o Alcorão reserva para referir-se a coisas extremamente indecentes e más. Ele os atribuiu à urdidura de Satanás, que consiste unicamente de obscenidade e do mal. Ordena aos crentes a absterem-se deles como uma única maneira de alcançarem o sucesso. Aló, o Altíssimo, menciona então os efeitos danosos da bebida e do jogo sobre a sociedade. Especificamente, os de romper os relacionamentos e provocar inimizades e ódios, além do dano que causa a alma do homem, fazendo-o negligenciar as obrigações religiosas de recordação de Alá e de realizar suas orações. Os versículos terminam em uma admoestação rigorosa para se absterem. E quando o profeta, que Alá o abençoe e lhe dê paz, terminou de recitar esses versículos pela primeira vez, seus ouvintes responderam em um grito fervoroso, Nós desistimos, ó Senhor! Nós desistimos! A reação dos muçulmanos a estes versículos foi deveras notável. Na ocasião, alguns bebiam ou seguravam taças de bebidas nas mãos. Tão logo escutaram alguém anunciar, a bebida foi afinal proibida, despejaram o resto da bebida no chão e partiram os vasos de barro em que estavam fermentando outras bebidas. Muitos governos contemporâneos em todo o mundo estão convencidos do malefício do álcool para os indivíduos, as famílias e a sociedade. Alguns governos, como o dos Estados Unidos, tentaram inclusive abolir o álcool, decretando e tentando fazer cumprir leis que proibiam o consumo de bebidas alcoólicas. Mas foi somente o Islã que teve êxito em combater e eliminar esse mal. Os eclesiásticos divergem nas suas opiniões sobre a posição do álcool no cristianismo. Alguns alegam que o texto bíblico permite o consumo moderado, uma vez que aí é benéfico para a digestão. Mas se isso é verdade, esse pouco deve ser proibido, pois o pouco leva ao muito até tornar-nos dependentes. Por esta razão, a posição do Islã em proibir o álcool e de fechar todas as vias de acesso que levem ao seu uso é bem clara e inequívoca. Tudo que intoxica é ilícito A primeira declaração feita pelo profeta que Allah o abençoe e lhe dê paz a respeito desse assunto era que não somente o vinho é proibido, mas que a definição como o kamer se estende para qualquer substância que intoxica em qualquer forma ou qualquer que seja o nome que se lhe dê. Assim sendo, também a cerveja, por exemplo, como outras bebidas parecidas são ilícitas. O profeta que Allah o abençoe e lhe dê paz foi perguntado certa vez sobre as bebidas feitas com mel, de milho ou cevada pelo processo de fermentá-los até que se tornem alcoólicos. O mensageiro de Allah Allah o abençoe e lhe dê paz abençoado como era com as melhores palavras respondeu sucintamente Todo intoxicante é kamer e tudo que é kamer é ilícito. Yomar declarou do púlpito do profeta Kamer é tudo aquilo que confunde a mente. Qualquer coisa que intoxica em grandes quantidades é ilícita em qualquer quantidade. Irmão muçulmano o islã assume uma posição inflexível quanto à proibição de intoxicantes independente de se tratar de pouca ou de muita quantidade. Se permitirmos a um indivíduo dar um único passo nesse caminho então outros passos se seguirão. Ele começa andando logo passa a correr sem parar em qualquer ponto. É por isso que o profeta a paz esteja com ele disse Daquilo que intoxica em quantidade grande uma pequena quantidade já é ilícita. E também se um balde intoxica um único gole dele é ilícito. Comercializar bebidas alcoólicas Irmão muçulmano o profeta não parou só na proibição do consumo do álcool fosse muito ou pouco mas também proibiu qualquer comércio com ele mesmo com não-muçulmanos. Não é permitido ao muçulmano importar ou exportar bebidas alcoólicas ou de ser dono de ou trabalhar em um estabelecimento que negocie com eles. Em relação ao álcool o profeta que Allah o abençoe e lhe dê paz amaldiçoava dez tipos de pessoas dizendo Quando esse versículo da quinta surata foi revelado o profeta que Allah o abençoe e lhe dê paz anunciou Em verdade Allah proibiu que é Camer portanto aquele que escutar esse versículo e que possui um pouco dessas substâncias nem as consumirá nem as venderá. O narrador dessa tradição diz As pessoas traziam tudo o que possuíam de Camer e o despejavam nas ruas de Medina. Uma vez que o método islâmico é o de fechar todas as vias de acesso que levam ao ilícito também é ilícito o muçulmano vender uvas a alguém que sabidamente irá fazer Camer com elas. Uma tradição afirma se alguém acumula um estoque de uvas em tempo de safra e as guarda para vender a um judeu ou cristão ou qualquer outro mesmo que este seja muçulmano que fabrica Camer ele estará se lançando no fogo do inferno com os olhos abertos. A bebida alcoólica não pode ser dada como presente Irmão muçulmano do mesmo modo que vender álcool ou receber seu valor é ilícito para os muçulmanos também dá-lo como presente a quem quer que seja mesmo que seja um amigo cristão ou judeu também é ilícito. Bebidas alcoólicas não podem ser nem recebidas nem presenteadas por muçulmano porque o muçulmano é puro e não dá nem recebe nada que não seja puro. Relata-se que um homem trouxe um barril de vinho para o profeta que Alá o abençoe e lhe dê paz de presente. O profeta informou que Alá havia proibido isso. Então devo vendê-lo? Perguntou o homem. Aquele que proibiu consumi-lo também proibiu vendê-lo respondeu o profeta. Devo então dá-lo de presente a um judeu? Perguntou o homem. Aquele que o proibiu também o proibiu que fosse dado de presente aos judeus disse o profeta. O que devo fazer com isso então? Perguntou o homem. Despeje fora no chão respondeu o profeta. Evite festas com bebidas alcoólicas. Irmão muçulmano Com o mesmo objetivo ordena-se ao muçulmano evitar festas ou reuniões onde se sirvam bebidas alcoólicas. Omar narrou ter ouvido o profeta que Alá o abençoe e lhe dê paz dizer aquele que crê em Alá e no dia do juízo final não deve sentar-se à mesa onde esteja sendo consumido o que é kamer. Ao mesmo tempo é dever do muçulmano eliminar o mal que vê. Se não lhe for possível fazê-lo ele deve evitá-lo não participando ou frequentando lugares onde tais coisas se pratiquem. Relata-se que o califa Omar ibn Abdul Aziz costumava castigar com açoite não somente aos que bebiam mas também aos que com eles participavam mesmo que não bebessem. Ao lhe ser contado certa vez que determinado grupo de pessoas estava em uma festa onde se bebia ele ordenou que todos fossem açoitados. Disseram-lhe que neste grupo havia uma pessoa que estava jejuando. Começai com esta disse ele pois não ouviste Alá dizer sabei que ele já vos revelou no livro que quando notardes que blasfemam que escarnecem os versículos de Alá não vos senteis com eles até que troquem de conversa porque se assim não fizerdes sereis seus cúmplices. O álcool sendo ele próprio uma doença não pode ser medicamento. De todos os textos explícitos no Alcorão e das tradições citadas aqui vemos que o Islã é muito firme no combate ao álcool bem como na preservação do muçulmano pela colocação de barreiras entre ele e os malefícios para que não lhe sobrem aberturas sejam amplas ou estreitas para que venha consumir ou tocar em bebidas alcoólicas. Não se permite ao muçulmano bebê-lo em quaisquer quantidades nem se lhe permite manuseá-lo comercialmente ou de fabricá-lo nem de presenteá-lo. Não se lhe permite trazê-lo ou mantê-lo em casa ou numa loja. Não se lhe permite servi-lo em reuniões seja para uma ocasião festiva ou não ou mesmo que seja um convidado não muçulmano nem se lhe permite misturá-lo com qualquer alimento ou bebida. Uma questão levantada por algumas pessoas que ainda resta responder é a que diz respeito ao uso do álcool como medicamento. Esta questão foi respondida pelo profeta que Allah abençoa e lhe dê paz quando um homem contou a ele que usava o vinho como medicamento. O profeta que Allah o abençoe e lhe dê paz disse esse não é um medicamento e sim uma doença. E ele também disse Allah fez surgir a doença e mostrou a cura e para cada doença existe uma cura. Portanto, tome remédio que não usa nada que seja ilícito como tal. Com relação a intoxicantes Ibn Masud disse Allah não faz curas com aquilo que ele proibiu. Não é portanto surpreendente que o Islã proíbe o uso de álcool e de outras substâncias proibidas como medicamentos. Como explicado por Ibn Caim a proibição de uma coisa implica em evitá-la e mantê-la à distância por qualquer meio enquanto que usá-la como medicamento torna-a desejável e exige que se tenha uma provisão à mão e isto é contra o propósito do grande legislador. Ibn Caim disse se o álcool fosse permitido como medicamento sendo as pessoas já facilmente seduzidas por ele esta seria uma desculpa cômoda para que o tomassem com prazer ainda mais que não são poucas as pessoas que acreditam ser ele benéfico à saúde que alivia suas queixas e cura suas doenças. Podemos mencionar também que a atitude do paciente para com o remédio que toma tem um considerável efeito em apressar ou retardar a cura. Ibn Caim que possuía considerável visão da psicologia humana debate este ponto da seguinte maneira uma condição da eficácia do remédio é o paciente acreditar nele e que Allah abençoou-o com a capacidade de curar. Ora a crença do paciente muçulmano de que uma determinada substância tal como o álcool é ilícita previne-o de acreditar que ele possa ao mesmo tempo ser benéfico ou abençoado assim ele não irá confiar nele nem o tomará de bom grado pelo contrário quanto mais forte a fé do muçulmano tanto maior será a sua aversão e maior a sua desconfiança nele o álcool ora se então tomar hesitantemente aquilo que ele detesta e odeia isso não lhe servirá como cura e sim como doença tendo dito isto devemos novamente mencionar o caso da isenção por necessidade a chária islâmica tem um regulamento diferenciado para este verso supondo que a vida de um homem estivesse em perigo e que não houvesse nenhum substituto para um remédio que contivesse álcool o médico muçulmano ao mesmo tempo em que é especialista em seu campo e também zeloso no respeito aos preceitos de sua religião não veria então nenhuma alternativa à prescrição daquele remédio que contém álcool como seu objetivo é sempre o bem-estar dos seres humanos a chária permite que se tome o tal remédio em tais circunstâncias entretanto é preciso ter-se consciência de que essa concessão é estritamente limitada à quantidade que é tida como essencial porém quem sem intenção nem abusos vir-se compelido a isso saiba que teu senhor é indulgente misericordiosíssimo drogas kamer é tudo que confunde a mente estas são as palavras que Omar Ibn Al-Hatab disse do púlpito do profeta que Allah o abençoe e lhe dê paz fornecendo-nos um critério decisivo para definir o que se encaixa na categoria de kamer proibido esta afirmação não deixa margem a dúvidas nem questionamentos qualquer substância que tenha por efeito confundir ou perturbar a mente prejudicando as suas faculdades de raciocínio percepção e discernimento é proibida por Allah e por seu mensageiro que Allah o abençoe e lhe dê paz até o dia do juízo final drogas como a maconha a cocaína o ópio e semelhante estão definitivamente inseridas na categoria proibida das coisas kamer certamente o uso de tais drogas afeta as percepções sensoriais fazendo o que está perto parecer distante e o que está distante parecer estar perto que o seu uso produz ilusões e alucinações de modo a que o que é real parecer desvanecer e o que é imaginário parecer ser real e que o uso de drogas em geral prejudica a faculdade do raciocínio e a tomada de decisões tais drogas são usadas como meio de fuga da realidade íntima dos sentimentos e da realidade externas da vida e da religião para o reino da fantasia e da imaginação acrescentam-se a esse fato psicológico os efeitos físicos lacidão corpórea entorpecimento dos nervos e declínio generalizado da saúde as consequências morais a insensibilidade moral o enfraquecimento da vontade e o relaxamento das responsabilidades são bem conhecidos eventualmente a dependência às drogas transforma uma pessoa em um membro doentio da sociedade além do mais a dependência tóxica pode resultar na destruição da família ou até em levar uma vida de crime já que a obtenção de drogas envolve grandes somas de dinheiro um dependente pode facilmente privar sua família de suas necessidades para comprar drogas e pode recorrer a meios ilegais para poder pagá-las quando relembramos o princípio de que essas coisas impuras e prejudiciais foram declaradas ilícitas não pode restar qualquer dúvida em nossas mentes em relação à proibição de substâncias tão odiosas quanto tais drogas que causam tantos danos físicos psicológicos morais sociais e econômicos os juristas muçulmanos foram unânimes em proibir as drogas que foram sendo encontradas nos seus respectivos tempos e lugares pioneiro dentre eles foi o sheikh al-Islam ibn Taymiyah que disse essa gramínea sólida hachish é ilícita produza ou não a intoxicação pessoas pecaminosas a fumam porque pensam que ela produz o êxtase e o prazer num efeito parecido com o da embriaguez enquanto o vinho torna aquele que o consome ativo e barulhento o hachish produz o embotamento e a letargia além disso fumá-lo perturba a mente e o temperamento excita o desejo sexual e conduz a promiscuidade vergonhosa e estes são males maiores do que aqueles causados pela embriaguez seu uso se espalhou entre a gente após o surgimento dos tártaros o consumo de coisas prejudiciais é ilícito irmão uma regra geral da sharia islâmica é de que é ilícito para o muçulmano comer ou beber qualquer coisa que possa causar-lhe a morte também é ilícito comer ou beber grandes quantidades de qualquer substância se tais quantidades sabidamente provocam doenças pois o muçulmano não é inteiramente dono de si mesmo pois ele também é parte da sua religião e da sua comunidade a nação muçulmana e sua vida saúde riqueza e tudo que alá concedeu a ele estão aos seus cuidados mas que não lhe é permitido reduzir diz alá o altíssimo não pratiquei suicídio porque alá é misericordioso para convosco ele também diz não vos arruinais e seu mensageiro que alá o abençoe e lhe dê paz disse não vos magoais nem magoais aos outros como aplicação desse princípio podemos dizer que o uso do fumo é prejudicial a saúde passa a ser ilícito especialmente para uma pessoa cujo médico tem aconselhado a ele parar de fumar ainda assim é um desperdício de dinheiro gasto sem benefício algum religioso ou mesmo mundano e o profeta alá o abençoe e lhe dê paz proibiu o desperdício de bens isso passa a ser ainda mais sério se o dinheiro é necessário para despesas outras como o sustento de si próprio e da própria família o lícito e o ilícito o Gates o Oh, 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 oh...